A goiana Camila Gama mora nos Estados Unidos há nove anos. Ela veio para o Brasil para fazer uma cirurgia plástica. Quando a gente é imigrante de outro país, não é fácil a vida, então eu lutei muito tempo para conquistar esse sonho, e vim aqui fazer minha cirurgia plástica. Então, entrei em contato com um médico online e agendei, e vim no dia 9 de março, minha cirurgia foi feita no dia 13 de março. Camila é tatuadora. Ela conta que desde criança gosta de desenhar e tem habilidades com as mãos. Eu tinha um estúdio de tatuagem e tinha muitos clientes. Com a cirurgia plástica planejada e outros custos, gastou 39 mil reais. O procedimento aconteceu dia 13 de março, em Goiânia. Depois de receber alta, logo começou a passar mal. Cinco dias depois, eu fui tomar um banho e eu passei muito mal e desmaiei. E entrei em contato com o médico, ele mandou eu voltar para o hospital, e ele me receitou duas bolsas de sangue, porque eu tive anemia. Eu recebi a bolsa de sangue e depois ele me deu alta e eu voltei para casa. No outro dia, eu passei mais mal ainda. Eu desmaiei e perdi todos os movimentos do meu corpo. É como se minha alma tivesse saído do corpo. Então, eu voltei para o hospital e ele não estava no hospital. Ele falou, olha, eu não estou no hospital, mas eu vou pedir um médico de plantão para te receitar um remédio chamado Noripurã, que é a base de ferro, porque está faltando ferro, porque você está com anemia. As enfermeiras tentaram encontrar a minha veia, me furaram como 10 vezes e não encontraram a minha veia. E uma delas disse que tinha um médico de plantão, que ele era anestesista, para me descer no centro cirúrgico para pegar a minha veia. Desde então que eu coloco essa medicação, foi uma dor muito forte. E ali eu já comecei reclamando de dor e os enfermeiros falavam que é normal. Minha mãe chamava e ninguém ia. Camila procurou atendimento, foi medicada, mas o braço acabou tendo que ser amputado depois de três cirurgias. A partir da terceira cirurgia, ele já viu que não tinha mais condições de fazer nada e já me informou que eu ia ser amputada. E a minha trombose já estava no ombro, já estava próxima ao coração, eu estava correndo até risco de morte. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O delegado que recebeu a denúncia aguarda o resultado de laudos periciais para saber se medicamentos causaram a necrose que fez Camila perder o braço. Duas ações foram abertas pelos advogados que Camila procurou. Nós registramos o boletim de ocorrência e solicitamos à Polícia Civil a abertura de um inquérito para proceder uma investigação, para investigar se esse erro médico realmente ocorreu e se tem ligação. Não, se ocorreu, se tem ligação para a causa de amputação da Camila. Da mesma forma, a investigação para apurar tudo que norteia essa cirurgia plástica, porque logo em seguida da cirurgia, dias depois, ela teve um mau súbito que fez com que ela fosse ao hospital ser novamente atendida e foi onde ocorreu a aplicação desse medicamento. A gente está tomando as medidas cabíveis quanto à responsabilidade civil, tanto do hospital quanto dos médicos envolvidos, para verificar a questão dos danos morais, danos materiais e danos estéticos que a Camila sofreu. Além do fato de que com a amputação ela ficou sem trabalhar, não está oferindo renda, então isso também é um ponto da responsabilidade civil do caso. O sonho da cirurgia plástica virou pesadelo. Camila quer voltar para os Estados Unidos, onde mora com um filho de 16 anos. Mas antes, busca justiça. Eu não perdi só um braço, né? Eu perdi a minha vida, eu perdi a minha profissão. E eu gostaria muito, muito de... Eu não vou ter meu braço de volta, mas eu gostaria muito de ver a justiça funcionando, ver a gente descobrindo o que aconteceu comigo, e que não aconteça com outras pessoas, porque a cirurgia plástica é o sonho de muitas mulheres, né? E o meu sonho foi um terror, na verdade, um filme de terror.